3, 2, 1, GO! Eu poderia copiar a listinha padrão, uns 3 nominhos aqui, essa é a primeira forma que eu vou fazer, eu poderia também copiar a config.yml aqui ó, e eu fazia assim ó, eu copiava ela e chamava aqui de list, E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto